Olá amigos, baixistas, músicos, prazer estar aqui de novo com vocês no nosso conversando sobre episódio 3. Então a gente vai falar sobre rítmica, vou dividir novamente em duas partes, fique à vontade para fazer perguntas, ok? E vou começar aqui com o nosso improviso de costume, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente, dando sequência aí. Terceiro episódio, conversando sobre, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muitíssimo importante, que é a parte rítmica. Tão importante quanto os dois primeiros que a gente abordou, né? Que foi a harmonia e técnica. E gostaria que vocês pensassem muito sobre esse talk de hoje. Voltando a falar, a ideia aqui é passar um pouco da minha experiência, um pouco da minha trajetória e o que eu penso sobre esses assuntos. Não é supostamente uma aula, mas sim eu vou colocar pra vocês o que aconteceu comigo na prática, na trajetória, sobre cada um desses assuntos, ok? Vamos começar pela primeira parte aqui, que eu considero importante, é a gente ter a percepção da parte rítmica. Então, assim, muita gente toca, mas não sente, não percebe a parte rítmica. Às vezes a pessoa tá tocando, tá pensando em aplicar tecnicamente, como você pode lidar com o contrabaixo, mas não pensa realmente, não sente realmente a parte rítmica da música. Tá preocupada na harmonia e não desafinar, mas não tá tão preocupado com o tempo. Então, essa parte rítmica que a gente vai falar agora nessa primeira parte, começaria por simplesmente você sentir a pulsação da música. Ou, com um amigo que você vai tocar, tá lá com um amigo tocando violão, amigo tocando bateria, sentir o tempo. Eu costumo falar pros meus alunos que todo mundo é responsável pela parte rítmica da música, né? Muita gente pensa que isso é função somente de um indivíduo dentro da banda. Mas não, todo mundo tem que notar e ter que ter essa percepção da importância da parte rítmica. O primeiro passo é você sentir realmente a pulsação da música, né? Uma coisa que é muito natural quando a gente ouve uma música de uma banda que a gente gosta, de um artista que a gente gosta, a gente já consegue, né? A gente já sente a música e normalmente a gente começa a bater o pé. E isso é um fator muito importante que muita gente esquece. E dentro dessa pulsação, a gente nota que muitos músicos, e mesmo o público em geral, usam o corpo pra sentir essa pulsação. Então, talvez aí seja um primeiro toque que é muito importante. Você sentir a música e, às vezes, cada um tem um jeito, óbvio, mas você deixar com que o corpo também sinta essa pulsação da música. Vocês podem ver alguns artistas que também não são músicos, como no caso dançarinos, né? Eles percebem a música, eles estão prestando atenção na música. Óbvio que tem estudos pra isso também, tem todos os profissionais de dança. Mas eles estão ouvindo e sentindo com o corpo, a pulsação da música. Muitas pessoas, na hora que eles estão tocando, na hora que eles estão ensaiando ou vai pegar uma música, acabam esquecendo de sentir essa pulsação. Então, a gente ouvir, seja qual for o estilo musical, e sentir o corpo, responder essa pulsação inicial da música é muito importante. Então, assim, talvez esse daí seja nosso primeiro ponto, ok? A gente vai falar agora de alguns outros elementos que são muito importantes, mas eu deixo aquele toque, né, que em vários outros pontos que a gente vai entrar aqui, seria importante você ter acompanhamento do seu professor, pra tirar dúvidas, e até mesmo progredir dentro disso tudo, da parte rítmica, né, que a gente vai falar, ok? Um outro ponto que é muito importante é vocês terem o hábito também, quando for tocar em várias situações, de simplesmente contar, né? Então, assim, independente da fórmula de compasso, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou do ritmo, né, do estilo musical, se você sente esse pulso inicial, você também pode contar pra te ajudar, né? Então, assim, a parte da contagem, que é muito simples, a gente vai poder desmembrar isso depois, mas você simplesmente, dentro de um compasso, você sente aquela pulsação, um tempo mais forte, você contar até dois, contar até três, contar até quatro, só vai te ajudar. Poxa, mas eu tô lá tocando e tenho que ficar contando. Às vezes, inicialmente, pra você realmente entender aquele ritmo, entender aquela música, sim. E depois isso passa a ficar natural, você passa a internalizar isso daí. Mas, realmente, a contagem é muito importante. Vou dar um exemplo pra vocês. A contagem, ela é muito importante, desde a parte de você entender uma fórmula de compasso, ou a divisão de um tempo, a subdivisão, posteriormente, de um tempo, como você entender, como baixista, na hora que você tá trabalhando uma levada, por exemplo, você vai segurar um coros, né, uma quantidade de compassos determinados pra um músico, um outro amigo, improvisar. Você tem que saber quantos compassos você vai fazer aquela base pra mudar de parte da música e assim por diante. E a contagem é importante. Com o tempo, às vezes, de tanto tocar aquela música, ou a mesma música, uma composição, ou uma versão, você passa a sentir, né, às vezes você nem precisa mais contar. Mas um primeiro ponto, pra que você não erre, não aumente aquela fórmula de quantidade de compassos, nem diminua, seria legal você contar. Então, assim, a contagem, ela é muito importante, tanto pra marcação do tempo, como dos compassos, das fórmulas, do mapa da música, como realmente de você entender os compassos e as figuras rítmicas, ok? Então, assim, esse é o segundo toque, né? Depois que você sente o pulso da música, a pulsação, como ela tá sendo levada, e você sente com o corpo, pra que aquilo fique mais confortável, um segundo ponto importante seria você marcar os tempos contando. Então, é um toque inicial, uma gravação, pra você entender, ao vivo, pra você não se perder, até mesmo pra você estudar, né, conhecer as músicas. Então, assim, você contar os tempos é muito, muito importante, ok? Tem algumas situações em que a gente vai ver que existem andamentos diferentes e tem muita música que vai ficar mais confortável, você vai se sentir mais confortável com o andamento ou mais rápido ou mais lento. Mas você tem que estar apto a transitar em qualquer um deles. E a contagem nesse ponto seria bem interessante pra que você fique mais familiarizado de cara com aquele andamento, né? Um segundo ponto no andamento seria o quê? Às vezes uma música, ela é muito lenta, por exemplo. E de um tempo até a marcação do seu próximo tempo, se você não contar, já tem uma dificuldade de você entender ou se perder. E o segundo ponto que poderia te facilitar seria você dividir esse tempo, né? Esse espaço de uma nota pra outra pode ficar mais confortável se você dividir essa contagem. Então, ao invés de você contar um, dois, se você colocar o intermediário no meio, pode te facilitar na precisão dessa segunda nota. Um e dois. Então, esse é um segundo ponto. Muitos músicos em várias vertentes, além de dividir o tempo, óbvio, pensa em subdivisões, né? Então, no caso, eu posso subdividir o tempo em quatro partes. Dentro de uma fórmula simples, um compasso simples de quatro por quatro, semínima como um tempo, várias pessoas pensam na subdivisão de semicolcheia, né? Então, pra cada tempo, quatro subdivisões pra que você sinta mais confortável desse primeiro tempo até o segundo. Imagina isso, por exemplo, num andamento bem lento. Se você consegue realmente subdividir pra você ter essa segurança da precisão de chegar no segundo tempo e assim por diante, fica muito mais fácil. Então, pra cada tempo, se você pensar em divisões, né? Como exemplo, uma semínima. Se você pensar na divisão de colcheias, né? Cabeça e contratempo. Ou de semicolcheias, né? Subdividir em quatro partes um tempo. Isso vai te facilitar muito na precisão e até no relaxamento na hora de tocar, né? Você toca mais relaxado sabendo quando que vem o próximo tempo. Você não tenta acertar o próximo tempo. Você já tem uma precisão ali. A gente cai num ponto também que eu costumo comentar. Não é questão de ser um ciborgue, né? Quantizado. Mas é óbvio que a gente não quer tocar errado. Harmonicamente, a gente não quer desafinar e, ritmicamente, a gente não quer sair do tempo. Então, não é questão de você ser realmente quantizado. Uma máquina. Mas a gente tem que tocar certo. Então, esse fator de tempo, ele importa demais pra gente. A gente vê muitos músicos tocando muito bem e, às vezes, passa a pecar um pouquinho no tempo. É normal. A gente continua estudando pra tentar sempre melhorar nesse ponto, né? Mas vocês têm que enxergar a importância do quanto a parte rítmica é importante pra gente. pra isso, essa parte inicial que eu falei da pulsação, um outro ponto seria legal também vocês aprenderem a ouvir, né? Então, às vezes, a gente não ouve de cara, a gente quer sair tocando. Mas, se você ouvir a si, então, vamos supor que a linha de baixo não comece com ninguém, começa com o baixista. Se você usa a arma de contar e, às vezes, na sua contagem dividir o tempo. Junto com isso, você tá prestando atenção no que você tá tocando. Às vezes, não é só tocar, baixar a cabeça e ir pra frente. É realmente se concentrar, pensar no tempo, na contagem, na divisão, na subdivisão e ouvir, né? Junto a isso, por exemplo, quando entra a base de um outro músico, uma guitarra, um teclado, um baterista, você também tá ouvindo todos, né? Isso é muito importante pra ter essa troca, esse interplay, essa variável por som, né? Muita gente toca, mas, além de não ouvir a si, não ouve a todos. E a parte do ritmo, assim como da harmonia, é muito importante, né? A gente tá ouvindo e prestando atenção em cada um dos tempos. Pô, mas eu vou ter que ficar contando todos os tempos. Às vezes, você tá tocando uma música que você já tá acostumado com ela. E eu preciso contar mesmo assim. Realmente, depois que você internalizou, mesmo fórmulas de compasso, que a gente vai falar aí na segunda parte, fórmulas de compasso não tão naturais, não tão usuais, né? Que são os odmiter, são os tempos mais quebrados. Depois que você acostuma a tocar, você não precisa mais contar, realmente fica natural pra você tocar. Porém, se você quer cada vez mais limpar aquela linha de baixo, deixar ela cada vez mais precisa, a contagem vai te ajudar muito. Então, assim, mesmo que já seja intuitivo que você toca ritmicamente, passe a contar. Até contando, você vai começar a notar outros detalhes de outros instrumentos que, sem contar, você não notaria. Então, a contagem é bem importante nesse sentido, tá? Então, pensa dentro daquele pulso inicial que você teve, se você consegue dividir aquele tempo ou subdividir aquele tempo, né? Pra que você tenha uma maior precisão na hora de tocar. então, a gente tem imperfeições na hora de tocar, é normal, a gente estuda cada vez mais pra melhorar, mas aquilo que eu falei, a ideia, você não precisa pensar que você vai virar um ciborgue quantizado, mas a gente tem que tocar certo e no tempo certo, ok? Um outro ponto que você pode pensar, a partir do momento que você sente essa pulsação, quando você ouve a música, se você consegue naturalmente, dentro daquela música, dividir aquele tempo em duas partes ou em quatro partes, né? Que você subdividiu, ou se acaba não dando certo, o que seria se não dá certo? Às vezes, aquele ritmo, ele não tá dividido, ele não tem a divisão nem por dois, nem a subdivisão por quatro. Você acaba sentindo que ele tá dividido em três partes, né? Por exemplo, quando a gente toca um shuffle, qualquer tipo de estilo musical que tenha uma intenção shuffle, que seria uma intenção tercinada, né? Eu tô lá dividindo o tempo em três partes e o shuffle é uma variável disso daí, uma figura que pega as duas primeiras tercinas e toca a terceira tercina, você nota que esse tempo tá sendo dividido em três partes, então, também a contagem, acostumar, como eu falei, eu notei que tem alguma coisa diferente, a primeira coisa que me levou a notar isso foi a percepção. Então, você já passa a ter que notar a divisão daquele tempo em três partes, não dividindo em duas partes ou subdividindo em quatro. Então, essa parte da percepção é importante pra que você note que tem algo diferente. E um exemplo fácil que vocês podem fazer, um exercício tranquilo que vocês podem fazer seria pegar qualquer tipo de som que vocês gostam ou por estilo ou por artista. Então, ah, eu gosto de tocar blues, gosto de tocar música brasileira, funk, pega lá aquele estilo, ouça, sinta a pulsação com o corpo, passe a contar, passe a dividir cada um desses tempos e passe a subdividir cada um desses tempos. Veja se é dividir, divisível por dois ou subdivide por quatro ou por três. Então, esse já é um ponto que você consegue enxergar cada um desses tempos e como é que funciona cada um dos instrumentos. Então, é uma soma, né, dessa percepção com a contagem. Essa parte que eu comentei com vocês e às vezes vocês notarem quantos compassos você faz um groove pra segurar para um solo ou quantos compassos tem a parte A da voz, isso também é bem importante pra você não se perder no mapa da música, né. Então, é uma parte que também faz diferença, que não deixa de ser rítmica, né, a contagem do tempo, mas você está visualizando dentro do mapa da música, ok? Um toque que eu dou também nessa parte de contagem de compassos, geralmente, a gente vai notar que ou a parte harmônica ou a parte rítmica prepara ou tem algum tipo de acentuação pra que se mude de parte da música. Ou, até mesmo, pra que você note onde começa e termina um compasso. Às vezes, numa música, quando a gente tem várias partes dentro da música ou vários compassos que formam uma parte da música, a contagem, ela pode ficar difícil de fazer, a gente pode se perder dentro dessa contagem. Então, seria interessante vocês, de uma forma simples, principalmente na função de baixista, né, que às vezes a gente segura a nossa função é fazer a base em primeiro lugar, mas mesmo na hora de improvisar, você tá improvisando e você tá pensando quantos compassos você ainda tem pela frente ou quantos já foram. Uma forma simples de você contar é sempre no primeiro tempo do compasso você trocar pelo número do compasso que você está. Então, por exemplo, eu tenho lá um blues de 12 compassos, eu tô fazendo um groove ou tô improvisando. Eu comecei lá numa contagem, vamos supor, num 4x4, comecei no primeiro compasso, um, dois, três, quatro. Quando eu vou pro segundo compasso, para que eu me situe onde eu estou, eu posso manter a contagem, mas eu troco o primeiro tempo pelo número do compasso. Então, meu segundo compasso seria dois, dois, três, quatro, e assim por diante. Então, eu tive lá 12 compassos que inicialmente eu tô contando um, dois, três, quatro, dois, dois, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, e assim por diante, até 12, num blues mais tradicional. Então, isso ajuda você não perder o mapa da música, tanto pro groove como pro improviso, te situa, e também com o tempo, óbvio, que você vai ficar internalizado, dependendo do tipo de harmonia que você acaba tocando. Muita gente, às vezes, acha que algumas harmonias são fáceis, mas quando a gente tem algumas dilatações harmônicas, trocas de acordes, você pode estranhar de cara, e isso pode te levar a cometer alguns erros, inclusive de contagem, divisões, subdivisões. Então, nunca demais você contar, até você se sentir mais familiarizado com isso daí. O que que a gente nota na parte do ritmo, né, o que pode ser um pouquinho mais confortável ou menos confortável pra gente? Quando um beat é lento, né, o BPM tá bem devagar, às vezes o BPM é muito lento, ele é muito difícil de você ser preciso, então, às vezes ele é até mais difícil do que um beat rápido, mas a contagem continua valendo, e nesse caso, eu aconselho realmente a divisão e a subdivisão. Então, se você tem um standard de jazz lento, um blues slow lento, eu subdivido, eu conto, ou seja, se for a divisão binária ou ternária, eu tô dividindo cada um desses tempos, subdividindo cada um desses tempos. Então, eu conto pra facilitar justamente e ter a precisão de um tempo até o próximo. Quando a velocidade é muito rápida, às vezes não tem necessidade de você subdividir, ela é tão rápida, tão rápida, por exemplo, tem alguns walking bass, né, que a gente trabalha em alguns standards de jazz, de blues, que são muito rápidos. na verdade, eu não tenho a menor necessidade em subdividir nesse ponto. Eu só tenho que realmente sentir em primeiro lugar a pulsação e contar os tempos. Em alguns momentos, acontece ao contrário. Ao invés de eu estar lá num andamento muito, muito rápido, ao invés de eu estar contando um, dois, três, quatro, que seriam os tempos do compasso, eu tô contando um, dois, que já seria o meu segundo compasso, três, que seria o terceiro compasso, quatro, que seria o quarto compasso. Eu não conto nem mais os outros tempos, nem os tempos realmente do compasso, né, primeiro, segundo, terceiro e quatro, um exemplo de um quatro por quatro. Eu só tô contando o compasso. Então, quando é muito rápido, você pode se perder de ter que acompanhar, de estar contando aquilo ali tudo muito rápido, né. Então, assim, acaba acontecendo ao contrário. Você pode sentir a pulsação do compasso. Então, esse é um bom toque, né, isso vai de cada um e com o tempo também você internaliza. Lembrando que isso são experiências, são alguns toques, mas seria bem importante vocês pensarem dessa forma, né. Isso é muito bom também, por exemplo, eu costumo falar para os meus alunos que sempre que você estudar qualquer tipo de assunto, né, harmônico, técnico, rítmico, um repertório, quando você toca em três velocidades distintas, né, uma velocidade bem lenta, uma mediana e uma rápida, você, parece que é até uma outra música, um outro exercício. Então, você conseguir transitar ritmicamente em velocidades e andamentos diferentes é muito importante. Vocês podem ver que dentro de qualquer estilo musical, a gente tem essas variáveis e você tem que estar apto a tocar em cada uma delas, né, tem rock bem lento, tem rock bem rápido, né, tem pop lento, pop rápido, música brasileira lenta, música brasileira rápido. Então, você também tem que pensar que essas figuras, você tem que estar confortável com elas em qualquer tipo de andamento. Então, isso daí é um toque para você estudar em andamentos diferentes e você sentir a vontade com a pulsação e como contá-la. Então, assim, é importante para a gente contar inicialmente com divisão e subdivisão e ir para frente quando for muito rápido, contar somente o compasso, mas sentir a pulsação para não perder o mapa da música e o tempo e assim por diante. Geralmente, músicas que são muito rápidas, a gente tem um padrão rítmico ali que cabe naquele tipo de velocidade e estilo musical. Você vai sentir essa figura rítmica. Um outro conselho que eu dou para vocês, se vocês pegarem algumas figuras rítmicas básicas, se vocês pegarem semínimas, colcheias, semicolcheias, essas três figuras com variáveis de pausas, notas pontuadas, ligaduras, pega lá uma, monta um setzinho com algumas dessas figuras que vocês conhecem e se vocês trabalharem nesses três andamentos diferentes, vocês vão ficar bem confortáveis, mesmo que você tenha um andamento muito mais rápido desses que você estudou e outros bem mais lentos. Então, assim, às vezes a gente está pensando na parte técnica, de executar alguma coisa técnica, a gente está pensando na parte harmônica, que escala que eu vou usar, que nota que eu vou usar nessa linha de baixo, mas a gente esquece de estudar realmente e ficar confortável com as figuras rítmicas. Isso daí não tem como, é um dos pilares. Então, a gente tem que sentir realmente a vontade com essa parte rítmica aí. Beleza? Galera, lembrando que isso é tudo um toque, assim, não tem a conotação de aula, mas aquilo que eu falei para vocês, dentro de uma situação ao vivo, de estúdio, estúdio quando você está gravando, que você precisa achar algumas soluções para um arranjo, isso são experiências as quais eu tive e vocês podem ver que não tem como fugir disso, para você se sentir à vontade, não tem como você não entender de figuras rítmicas, de fórmula de compasso, que é o próximo passo que a gente vai dar agora, de você sentir a pulsação da música, às vezes, só de você sentir a pulsação da música, intuitivamente, você já resolve muita coisa, então, aprender a ouvir dessa parte da percepção de você ouvir, e, então, assim, se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, aconselho vocês pegarem cada um desses pontos com o professor de vocês e especificarem isso daí, porque, assim como nos outros tópicos, a parte rítmica é uma parte gigantesca, aqui na parte rítmica eu estou tentando falar da parte realmente de tempo, mas é óbvio que a gente tem desdobramentos disso, né, por exemplo, parte de percepção rítmica, você ouvir uma célula rítmica e conseguir escrevê-la, identificar o que que é aquilo ali, ou então isso aplicado na leitura, né, então, a gente tem vários outros desdobramentos que são muito, muito importantes para a gente, então, assim, procure seu professor para tirar dúvidas e ir para frente, tá? Bom, pessoal, a gente vai para a segunda parte aqui da live, que seria falar sobre fórmulas de compasso, né, a gente tem algumas fórmulas de compasso que são bem naturais, né, por exemplo, do heavy metal, a música erudita, a gente sabe que o 4x4 é uma fórmula de compasso muito usual, mas, assim como na culinária, a gente tem outros ingredientes para trabalhar dentro da música, né, e a parte rítmica, ela tem muito ingrediente que você pode mudar, tem muita gente que compõe pensando em um tipo específico de fórmula de compasso, essa é uma maneira de você compor, e tem muitas outras pessoas que tocam para depois contar e identificar qual é a fórmula de compasso que ela está executando ali. Os dois são válidos, tudo vai do que você almeja, ou como você é, o que você sente, mas um toque que eu dou para vocês seria, pelo menos, vocês entenderem das fórmulas de compasso simples e compostas, e, a partir desses dois campos que a gente tem, entender as fórmulas de compasso, que são essas formas de compasso que a gente chama aqui de quebradas, ou formas de compasso estranhas, que tem tempos quebrados que a gente não entende direito. Vocês entendendo basicamente dos fórmulas de compasso simples e variáveis, por exemplo, muita gente estuda dois por quatro, três por quatro, quatro por quatro, e, às vezes, algumas outras formas de compasso que são essas formas de compasso quebradas, são variáveis ou somas delas, se você pegar lá uma fórmula de compasso dois por quatro mais uma de três por quatro, a soma dá um cinco por quatro, um três por quatro mais um quatro por quatro dá um sete por quatro. Óbvio que, para que você entenda qual que é a fórmula de compasso, não é só a parte rítmica que mostra para a gente isso daí. A parte harmônica vai influenciar, está sendo tocado aquilo, a duração daquilo, a parte melódica vai influenciar, então tem uma série de ingredientes que vai te moldar qual que é a fórmula de compasso. Mas você começar a contar, notar aqui dentro daquela sequência de acordes, finalizou um ciclo e aquela contagem deu cinco tempos, sete tempos, nove tempos, às vezes você vai ver que se você estudar primeiros compassos simples, ter a certeza deles e começar a notar a soma desses compassos, vai matar muita dúvida, vai sanar muita dúvida que vocês têm sobre compassos quebrados. Então, como eu falei, às vezes um sete por quatro é uma soma de compassos e para que você faça a contagem, eu dou uma dica para vocês que fica muito fácil. Existem vários tipos de dicas, mas uma delas seria o quê? Às vezes, numa fórmula de compasso que eu tenho uma contagem muito extensa, por exemplo, um sete por quatro, muita gente pensa, ah, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e às vezes nessa mesma contagem você pode se perder. Então, uma coisa que poderia facilitar poderia ser você contar um, dois, três, um, dois, três, quatro, é uma maneira de você não se perder, você está diminuindo o tamanho daquela contagem ali e fracionando em duas partes. Então, eu contei até três e depois eu contei até quatro. Vai depender se tem algum tipo de acentuação harmônica ou rítmica, e você também pode fazer ao contrário, pode contar até quatro, depois contar até três. E isso é legal até para vocês começarem a tirar uma música de uma banda que vocês gostam, de um artista que vocês gostam, se vocês não conseguem entender o tempo, começa a contar, nota se aquela sequência de acordes ou rítmica acaba num determinado ponto da sua contagem e depois vê qual que é a maneira mais fácil de contar isso daí. Eu sei que tem, a gente tem muitas dicas que são valiosas, que facilitam, na verdade, do que você pensar de uma forma um pouquinho mais burocrática. Essa é uma delas, você fazer esse tipo de contagem. E acontece a mesma coisa numa forma de compasso composta. A gente acaba trabalhando muito seis por oito, doze por oito, mas às vezes pode pintar um nove. Então, às vezes, um nove pode ser um seis mais um três, um três mais um seis, e assim por diante. Então, vocês tendo a noção das formas de compasso básicas, simples, e depois compostas, aí vocês têm uma base para começar a fazer mesclas e somas de uma fórmula para outra, para você achar esse tipo de forma de compasso quebrada. Dentro dessas formas de compasso, uma coisa também que a gente passa a sentir quando existe uma transição entre uma fórmula de compasso simples e uma fórmula de compasso composta. Então, uma coisa que acaba acontecendo é que quando você está sentindo aquela pulsação inicial, de repente, aquela pulsação ela some. Às vezes, aquele tempo que você considera forte, esse pulso que você está sentindo, às vezes, quando você está marcando o pé, ele acaba ficando no contra. ou variáveis disso. Então, a sua contagem que, às vezes, estava dentro daquela pulsação, você já pode começar a dividi-la para começar a cada vez mais notar se houve uma transição entre um compasso simples e um compasso composto. Pensem nisso. Então, às vezes, uma contagem que você está contando um, dois, três, quatro, você já pode começar a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para ver se você chega nesse oito, para ver se você está tendo essa pulsação dentro, por exemplo, de um quatro por quatro, dentro de uma semínima, ou se em algum momento isso daí mudou e aquela pulsação ela não pode ser mais dentro de uma semínima, pode ser uma outra figura rítmica. então, sempre que você estiver dentro de uma pulsação e notar que aquele compasso inicial ele perdeu essa pulsação, você pode dividir ou subdividir para tentar achar qual que foi o tempo que mudou e dentro da contagem você vai notar, né? Tem muita música que o cara trabalha dentro de um quatro por quatro e o segundo compasso ele vai para um sete por oito, que é como se fosse um quatro por quatro menos uma colcheia, né? Então, assim, tem algumas pegadinhas que quando você passa a dividir o tempo, subdividir, você encontra rapidamente. Isso para a gente, né? Que às vezes está tocando, principalmente contrabaixo, que tem alguma acentuação com a parte rítmica da banda ou parte percussiva ou parte harmônica, mas tem aquela acentuação ali, só contando para você realmente descobrir onde que é. Ou até mesmo um fraseado, né? Então, é bem importante essa contagem para você notar se houve essa mudança na fórmula de compasso, ok? Tem várias músicas que a gente pega para tocar, né? Vamos supor que a gente vai ou estudar uma música ou tem o trabalho de tem que trabalhar com aquela música, tem que executar aquela música acompanhando alguém ou tocando com uma banda, a gente realmente encontra uma dificuldade na hora de tirar a música. Ou então, você sabe a frase, você conseguiu tirar a frase, mas você não consegue encaixá-la no tempo. Qual que é o conselho que eu dou, né? Então, quando a gente pega essa música que é realmente difícil e às vezes a linha de baixo, as notas não são tão difíceis. É até uma linha de baixo simples, né? Direta. Mas a dificuldade está realmente no tempo. A solução é a contagem. Pessoal, não tem jeito. Principalmente para que você sinta à vontade, o primeiro passo é a contagem. Então, assim, a primeira preocupação que vocês têm que ter é justamente assim, pô, eu estou tocando no tempo certo e principalmente para tirar uma música, a única coisa que vai fazer com que você toque certo aquilo ali no tempo é você contando. O primeiro estágio é a contagem normal, sentindo essa pulsação. O segundo estágio seria você dividir aquele tempo para ver se tem alguma nota no contratempo, ou se você não está entrando, ou se aquela linha de baixo está acentuando somente no contratempo. O terceiro passo seria subdividir. Então, no exemplo desses compassos simples, a subdivisão de semicolcheia. Então, se você está apto a subdividir aquele tempo, fica muito mais fácil. Se aquela música já tem um grau de dificuldade grande e ela está rápida, grau de dificuldade grande ritmicamente e ela já está rápida, aconselho vocês a terem calma, ouvir, vocês não precisam abandonar a música. Na minha opinião, você pode até tentar ao máximo tocá-la intuitivamente, sentir a música, usar essa arma que você tem, essa ferramenta que você tem da intuição. Querendo ou não, todos nós crescemos imitando. Quando a gente aprendeu a falar, a gente tentou imitar alguém falando com a gente. E não precisa ser diferente na música, não. Você não precisa estudar um compêndido de rítmica para sair tocando. Você tem que sair tocando. Mas, primeiro, tente tocar, tente imitar aquela música, mesmo que seja intuitivamente. Depois, passe a estudar rítmica. Por exemplo, às vezes, a dificuldade que você tem em tirar uma música, um fraseado, um groove, num tempo quebrado, é porque você ainda não tem o conhecimento suficiente para, não está moldado o suficiente para executar aquilo ali. Então, assim, vocês não podem pular estágios. Seria importante, então, vocês sentirem a vontade cada vez mais com figuras e formas de compassos diferentes. E para quando chegar nessas músicas, você ser apto a contar, entender qual que é a fórmula de compasso, se você está dividindo por dois, dividindo por três, se é um compasso quebrado. Tem muitas músicas que, quando a gente vai tocar, uma boa parte da música é a fórmula de compasso simples. E uma parte B, ou um solo, ali pinta uma encrenca que, se você não contar, você não consegue tocar. E para a gente, existe a precisão, né? Principalmente o baixista, que está lá sempre no um, marcando aquela cabeça ou sendo firme na construção de uma base, a gente não tem como errar um tempo ou na transição de uma fórmula de compasso simples para uma composta, de uma composta para um tempo quebrado e assim por diante. Então, procure o seu professor para que te dê esse respaldo de cada vez mais você entender todas essas teorias da parte rítmica, para quando você encontrar uma música que você realmente tenha um grau de dificuldade maior em tirar, pelo menos uma parte que você entendeu. E aí, para frente, cada vez mais estudando, vai ficando cada vez mais... Sempre em primeiro lugar, quando você vai tirar uma música, você sente essa pulsação que a música tem. Alguém está dando essa intenção do pulso da música. Geralmente, a parte rítmica, ou a cozinha, ou baixa, a batera está fazendo essa parte rítmica, ou algumas mudanças de acordes. A gente tem ciclos, cadências harmônicas que elas se repetem e assim por diante. Dentro dessa pulsação, você passa a contar. O conselho que eu dou é, em primeiro lugar, você usar o corpo, sentir essa pulsação. Naturalmente, a gente marca o pé. Então, é uma coisa normal da gente sentir. Dentro dessa marcação do pé, você passa a contar. E prestar atenção, entra no nosso primeiro ponto da Master, da nossa live. Você passa a contar esses tempos. Você passa a notar, depois de tantos tempos que você contou, se esse ciclo acabou ou não. Nessa contagem, você nota se você tem, por exemplo, quatro tempos, três tempos, seis tempos, ou, num tempo quebrado, cinco tempos, por exemplo. Então, assim, essa parte de percepção, sentir o pulso e contar, não tem como pular isso. Até eu sou de uma opinião assim, se eu tenho o trabalho, eu recebo o trabalho de tocar uma música, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que entendê-la ritmicamente. Se eu não entender ela ritmicamente, por exemplo, já chega uma linha para mim escrita, ou mesmo que eu tenha que tirar, como no caso, eu tenho que tirar uma música de ouvido. Se eu não entender ela ritmicamente, não adianta eu pegar no instrumento. Para que eu vou pegar no instrumento se eu não entender ritmicamente o que ela está me proporcionando, eu não vou ser preciso na hora de tocar. Como a gente falou na live passada de técnica, todo músico que tem uma ótima técnica, tem um ótimo timing. O que que eles estão fazendo? Contando, dividindo, subdividindo. Então, assim, o primeiro ponto é sentir essa pulsação da música que você está tirando, o segundo ponto seria você contar, e óbvio que tudo isso daí você está sentindo essa pulsação do tempo. Então, o seu corpo já está te falando. Se algum momento saiu fora daquela pulsação, ao invés de você contar naturalmente o que você vinha contando, passe a dividir aquele tempo. Então, ao invés de um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, se você já dividiu, que essa contagem também você pode fazer de várias formas, pode ser um, dois, ou então, um, dois, um, dois, ou um, dois, três, quatro, um, para que você se situe, em primeiro lugar você se situar. Então, o conselho que eu te dou é esse. E até mesmo você passa a notar de uma música que estava lá no 4x4, virou um 6x8. Você sente que essa pulsação mudou. Então, o primeiro passo é esse, antes de pegar no instrumento, você sentir essa pulsação e fazer essa contagem. Então, faça, pega qualquer música que você tenha um trabalho para fazer, e antes de pegar no instrumento, conte, sinta a pulsação e você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Não que a gente não dê importância para a parte rítmica, mas a gente fica muito antenado na parte técnica, na parte harmônica ou tirar no repertório e a parte rítmica acaba ficando de lado. A gente sabe que faz parte, mas a atenção necessária. Muitas vezes, por exemplo, eu preciso entender primeiro a parte rítmica para inclusive não ficar com algumas travas ou ficar com alguns presets de contagem erradas. Então, eu preciso realmente me sentir confortável com a parte rítmica, entender o que eu tenho que tocar, que mesmo no começo fique um pouquinho mais duro porque eu estou contando, mas com o tempo isso vai ficando natural porque eu passei a entender cada vez mais. Então, o primeiro passo é esse. o segundo passo é que a gente tem assim, no mercado a gente sabe que a gente tem muitos métodos contemporâneos e não contemporâneos muito bons. Então, assim, tem vários métodos de solfejo rítmico e não só do ocidente, do oriente também. Então, seria muito interessante vocês estudarem tanto essa parte de solfejo como o contraponto que seria a percepção rítmica. Você tem um ditado rítmico. Então, no mercado vocês encontram vários métodos. É uma coisa que vocês têm que continuar estudando. Aconselho muito vocês a estudarem e talvez um passo além desse seria vocês sentirem também no corpo isso. Eu costumo estudar alguns métodos que eu até tive aula com alguns amigos bateras, né, com baquetas e pads para que eu tenha noção dessa parte rítmica, né. Então, eu acho bem importante vocês sentirem no corpo essa parte rítmica. Então, não tem como não deixar de estudar, seja qual for o método, ou o mais tradicional que a gente conhece que tem no mercado, ou variáveis deles, então vocês têm que estar acostumados com situações diferentes. Um outro ponto entrando nessa parte de método que também traz para o mundo do contrabaixo, vocês vão notar que dentro das rítmicas, dentro de estilos musicais, a gente tem alguns padrões, a gente tem algumas células que são muito usuais, que a partir do momento que você acostuma com algumas células de alguns estilos musicais, passa a ficar cada vez mais fácil, né, por exemplo, tem muita gente que não se atenta a partes simples do tempo. Eu vou executar um walking bass e será que seu walking bass está sendo executado com a semínima, com a duração correta? Tem muita gente que toca a semínima como se fosse um estacato. Não, você tem que tocar como se fosse a semínima, uma nota durando o tempo inteiro dentro de um 4x4 no walking bass, no standard jazz. Então, assim, essa parte rítmica, você sempre tem que estar atento e sempre tem que estar atento se você está interpretando exatamente o que está escrito, pensar naquele tempo exatamente como ele está escrito. Então, faz total diferença para a gente manter sempre isso em dia, seja qual for o método, né, fala com o seu professor, se isso for uma necessidade, fica um tempo a mais estudando isso. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu faço na hora de estudar um trabalho que chega para mim é a parte rítmica. Eu preciso entender aquela parte rítmica primeiro, para que depois eu faça uma escolha de notas. Eu preciso entender primeiro aquilo. Ou numa situação de gravação ou de composição, o baterista chegou com um groove. o que você vai fazer? Você precisa, a primeira coisa é contar para entender o que ele está querendo passar para você, ou para pelo menos tocar certo aquela fórmula de compasso. No mercado temos vários métodos, existem métodos que são mais diretos, existem métodos que não são tão diretos, que não são diretos. Seria legal você procurar informação sobre isso, mas não deixar de estudar. Então, assim, tenta ver qual é o método mais otimizado para o que você tem a necessidade, mas sempre o objetivo é esse, se você está tirando uma música e você não consegue entender a parte rítmica, então, assim, não é só a parte harmônica que vai fazer tocar aquilo ali, ou a parte técnica, às vezes você tem uma ótima técnica, mas não consegue executar aquela nota naquele tempo, aquela frase, você tirou a frase, mas não consegue entrar para fazer aquela frase, é a contagem e a parte rítmica. Então, assim, com esses métodos que você tem no mercado, você também tem que notar a situação que você está ritmicamente e dar ênfase nisso, às vezes, compensa mais você primeiro nivelar a sua parte rítmica do que dar passos para frente na sua parte técnica, na sua parte harmônica. Um bom exemplo disso é vocês pegarem desafios com o repertório, então, vocês podem escolher algumas músicas, muita gente passa a escolher músicas por dificuldade técnica, só que vocês vão ver que essa dificuldade técnica, muitas vezes, você não tem, às vezes, você consegue executar um slap, por exemplo, mas às vezes, você não consegue executar slap naquele tempo, então, a sua dificuldade, na verdade, não é técnica, a sua dificuldade é rítmica, e às vezes, uma simples contagem faz com que abra o mundo para você, você está contando, você entendeu onde que entra aquela frase, se você tem que dividir ou subdividir, então, essa parte do tempo aí não tem como abandonar, na verdade, talvez seja um item primordial, seria o primeiro da lista para vocês terem essa fundação boa, foi citado o Pozzoli, sem problema nenhum, o Pozzoli tem combinações matemáticas ali que te engrandecem, não acho que você tem que estudar somente Pozzoli, mas é uma ótima porta de entrada, então, por exemplo, se vocês pegarem da primeira a sétima série ali, que vocês têm todas as formas de compasso simples e variáveis de figuras, acho ótimo você passar, acho ótimo primeiro você sofejar, e depois, você fazê-lo tocado, o que eu noto nisso? muita gente, eu noto em vários alunos, que às vezes ele entende a parte rítmica, ele consegue subdividir para sofejar, ele consegue entrar no tempo, mesmo o andamento sendo lento, o andamento sendo rápido, ele consegue realmente transitar de um para o outro, mas na hora que traz aplicação para o instrumento, não, porém, primeiro, essa primeira parte, ela não pode, não pode ser queimada, essa etapa, primeiro você tem que realmente sentir o tempo, você tem que contar e sofejar isso daí, eu acho que, se você não fizer isso, pegar o pozole e tentar fazê-lo tocado, eu acho que é queimar uma etapa muito importante, uma segunda etapa sim, seria você pegar, pô, depois que eu fiz lá o pozole com sofejo, com subdivisões, agora eu vou pegar e tocá-lo, então eu coloco lá ao mesmo tempo, continue subdividindo, só que agora mentalmente, e tocando ele, acho interessante, você pode até brincar com isso, para cada nota, por exemplo, de uma série do pozole, de um exercício do pozole, você pode fazer uma escala maior, triades, inversões de triades, uma pentatônica, fica até mais musical, mas não queimando a primeira etapa, que seria primeiro solfejá-lo, e com subdivisões, né, e aí acho que é bem interessante. Isso. Como eu falei, a gente não tem somente métodos do ocidente, a gente também tem outros métodos de outras partes do mundo que são muito importantes, né, por exemplo, o Conacol é um método de divisão e solfejo rítmico indiano, que é simplesmente sensacional, é uma outra forma que soma, se você não teve contato com isso, tenha, para muita gente isso daí é primoroso, passa a ser o primeiro estudo, tem professores especializados nisso, é um pouquinho difícil vocês acharem métodos aqui para comprar, mas hoje, como está tudo globalizado, é mais fácil de você encontrar, então são sílabas indianas que você tem para cada divisão de tempo, subdivisão de tempo, importantíssimo, muito legal, aconselho, acho, uso, acho muito bom, e principalmente vai te abrir porta para outros segmentos da música, até graus, dificuldades maiores, etc. Então sim, o Conacol é uma metodologia sensacional que eu aconselho, né, e na verdade, assim, qualquer método que vocês tenham para abrir atenção, para parte rítmica, eu acho importante vocês executarem, mesmo aquele método que é o mais simples, mas, às vezes a gente pensa, eu fiz tal série de tal método, mas é uma série muito simples, mas muitas vezes a gente toca coisa simples e tem que ser preciso, às vezes você acha aquele método simples, aquela parte do método simples, mas você não está sendo preciso na hora de estudar ou na hora de tocar, então acho que qualquer uma dessas partes é válida, não acho que vocês têm que ficar repetindo muita coisa, já pegar depois que vocês tiverem esse aprendizado, já aplicar numa música, então como eu falei, tudo que eu tenho de conhecimento hoje, quando me chega um trabalho, pegar uma partitura ou me manda uma música para que eu tire ou entenda um groove de batera, eu estou aplicando tudo que eu sei, mas eu não subestimo nada do que eu vi, então vocês continuarem repassando todo esse material rítmico que vocês já aprenderam, faz diferença, e queria deixar claro aqui para vocês que isso tem que ser um pilar para vocês estudarem, como eu falei, muita gente dá importância para outros tópicos, para o contrabaixo, mas para a parte rítmica não, então é uma coisa que tem que estar em dia sempre, e as variáveis que a parte rítmica traz, a parte rítmica dentro da leitura, primeiro você está pensando nessa parte de solfejo, entender como são as figuras, mas depois também levar para outros campos, aquilo que eu falei, se alguém fizer um ditado rítmico para você, você consegue escrever, então não é só você ler, também tem você ouvir e reproduzir, então vocês conseguirem ver todos esses âmbitos faz uma grande diferença, pessoal, faz diferença mesmo. Tem um músico que eu admiro muito, que é o Joe McLaughlin, que é um guitarrista exímio, assim, é uma das minhas referências, é um cara que eu ouço desde quando era adolescente, os discos do Mahavish na orquestra, e assim como os vários outros músicos, é um cara que foi estudar e tocar com indianos, e ele é um dos principais expoentes que internacionalizou o Conacol, e até hoje, os últimos discos dele, na verdade ele nunca parou de fazer essa transição, ele trabalha, ele está no início, tocou na banda do Miles Davis, tem uma carreira solo impressionante, depois que ele saiu da banda do Miles Davis ele formou uma Mahavish na orquestra, que é um dos pilares das bandas de jazz rock, e ele passou a trazer esses elementos, e ele é um cara que é exímio executando o Conacol e ele traz isso para a música dele e internacionalizou isso daí, então é uma referência também para você ter uma noção disso um pouquinho trazendo para a nossa realidade, dentro do jazz rock, dentro da música instrumental, então um músico que aplica isso. Agora tem vários outros músicos, tem uma cantora australiana que desenvolveu uma metodologia e ela aplica essas melodias dela com o Conacol, é uma coisa muito louca. Então tem vários músicos que trazem esses exemplos desses solfejos rítmicos, desses conhecimentos para a música própria, então vale muito a pena conhecer. E tem alguns músicos no Brasil que dão aula sobre isso, alguns bateristas, então seria legal vocês procurarem também. Zé Eduardo Nazário que é uma grande referência para a gente, é um cara que ensinou isso para muita gente, então vale muito a pena vocês conhecerem. Para finalizar aqui, gostaria de relembrar alguns pontos, então a primeira parte que eu gostaria de vocês lembrar, se seria a parte da percepção, então não esqueçam de, meu, em primeiro lugar, sentir o pulso de uma música que você está tocando, dentro dessa pulsação você tentar contar, dentro dessa contagem você pode dividir essa contagem e subdividir essa contagem, então isso são elementos simples e importantes, é aquilo que eu falei, vocês podem, até a princípio, tocar imitando, mas você tem que sentir o tempo, vocês já notaram, vocês já viram muitos músicos usando o corpo para tocar, como eu comentei, por exemplo, um profissional da dança está usando o corpo e está dançando junto com uma música, ali tem toda uma técnica para isso, existem contagem, existem determinações de espaço, então assim, é a mesma coisa para a gente, a gente tem que saber contar, sentir a música e quando a gente vê vários músicos tocando e usando o corpo, é porque isso realmente ajuda você a entrar naquele espírito, naquele tempo, então para vocês verem como é importante, você tem que sentir aquilo, algumas pessoas usam mais o corpo e outras pessoas menos, isso não tem o menor problema, mas você realmente se atentar que existe isso, que existe o tempo, que existe a pulsação, é importantíssimo, dentro ainda dessa primeira parte vocês terem a noção das figuras rítmicas, então existem algumas figuras rítmicas dentro de formas de compasso simples e compostas que são básicas, então vocês terem essa noção dessas figuras rítmicas para quando você se deparar com o estilo musical é muito importante, esse primeiro passo, essa primeira parte que eu comentei da percepção, é muito importante você conseguir executá-la no mínimo solfejando, que seria o primeiro passo antes de pegar no instrumento, então o primeiro passo realmente é solfejá-las, entender como é que funciona cada uma das figuras rítmicas, ok? Segunda parte que a gente falou aqui então são dos compassos, vocês entenderem fórmulas de compassos diferentes, às vezes você tendo um entendimento de fórmulas de compassos simples e depois compostas, algumas de tempo quebrado são junções, dessas, como eu brinquei com vocês, às vezes está lá num groove 4x4, de repente aparece um 5x4 que pode ser uma junção de um 2 mais um 3, e assim por diante, tem várias maneiras de ver e estudar isso daí, procure o seu professor, então sim, vocês entenderem as fórmulas de compassos, simples e compostas, qual é a divisão e a subdivisão que tem dentro delas, que tem lá algumas manhas que vocês têm para entender isso, só vai ajudar a chegar num terceiro ponto que seria a parte de compassos quebrados, então isso vai facilitar demais para você para fazer essa transição, e o que parece ser um fantasma vai deixar de ser um fantasma, então assim, entender isso daí, e ainda dentro dessa segunda parte vocês notarem essas fórmulas de compassos, esses tempos, dentro de estilos musicais, então, pô, quais são os estilos musicais, o que é mais usado, por exemplo, dentro de um jazz, dentro de um rock, de um pop, na música brasileira, qual que é a fórmula de compasso mais usual, então vocês entenderem isso, como essas figuras funcionam dentro, é importantíssimo para a gente, então espero ter ajudado aí. Galera, muito obrigado mesmo, obrigado pela presença de vocês mais uma vez aí na nossa terceira, como eu falei, nossa terceira, terceiro episódio aqui, dessa temporada do Conversando Sobre, como eu falei, aqui são, tentando passar para vocês um pouquinho da minha trajetória, como é o que eu penso sobre alguns assuntos, não tem essa conotação de aula, é uma conversa mesmo, para vocês verem que a gente tem caminhos e vocês precisam realmente manter esses tópicos, esses estudos em dia para que te facilite em tocar, né, então a gente falou sobre a hormona na nossa primeira episódio, nosso primeiro episódio, segundo episódio a gente falou sobre a parte técnica, hoje falando sobre a parte rítmica, semana, daqui 15 dias, perdão, a gente vai falar sobre groove, então seriam as levadas do contrabaixo dentro de estilos musicais diferentes, no qual a gente vai juntar tudo que a gente falou, né, então a parte de harmonia, a parte de técnica, essa parte de rítmica dentro de alguns grooves, né, a ideia é o que? A gente, pelo menos, enxergar o que seria fazer uma levada para o contrabaixo que seja realmente com qualidade para aquele estilo musical ou para aquela situação, então na nossa próxima live a gente vai falar sobre groove, alguns fundamentos do groove, de alguns tipos de groove, dar um toque para vocês, de notas, parte rítmica, parte técnica e sejam muito bem-vindos, ok? Então um grande abraço para vocês e se cuidem, ok? Abração, galera!